Oi amigo, oi amigo, aqui é o canal da Tia Tali. Oi amigo, bem-vindos ao canal da Tia Tali. Hoje vamos brincar na piscina de bolinhas. E sabe quem tá aqui com a gente? O nosso bebezinho, Luiz Henrique. Oi Luiz, vou poder mergulhar nessa piscina. Um, dois, três e... Ai, ai, me ajude, me ajude. Eu tô enterrado aqui nessas bolinhas. O nosso amigo cãozinho está lá na cesta, entalado. Ai filho, ajude. Olha quem tá chegando aqui pra nossa piscina. E o elefante azul. Oi amigo, eu vim aqui brincar com você. Posso pular nessa piscina? Um, dois, três... Que divertido! Ai, ai, me ajude, me ajude. Vamos ver quem é mais que vai brincar com a gente hoje. Olha quem tá chegando aqui. O nosso amigo, o nosso amigo, oi Luiz. Eu posso brincar com você? Todo mundo, vamos brincar. Vamos pular na piscina. Vamos brincar. Vamos pular na piscina. Como que faz o patinho? E o cachorro? Au, au. Au, au. O cachorro tá lá entalado na cestinha. Vamos tacar bolinha nele pra ver se ele consegue sair dali? Vamos ajudar ele a sair de lá? Joga a bolinha. Joga a bolinha. Bolinha. Ah, ops. Só bolinhas lá no au au. Só bolinhas lá no au au. Ufa. Conseguimos resgatar o nosso amigo. Uau, uau. Oi, amiguinho. Eu vim aqui brincar com você também. Posso dar um chilinho, chilinho? Sai pra lá. Eu quero brincar com o Henrique primeiro. Tchic, 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 tchic. Vamos fazer bolinha na piscina. Tchic, tchic, tchic. Muitas bolinhas voando. Tchic, tchic, tchic.